O que que é isso? O que que é isso? Não! Não! Não, não, não. Espera, espera, filhote. Espera, espera. Não! Ele exterminou! Ele exterminou os meus pais! Não, pode ser. Não é possível. Vamos, vamos dar no pé daqui. Putz, que esse bicho venha para cá. Vamos para a floresta. Vamos se esconder. Não, não pode ser. Não pode ser. O que será de nós, filhote? O que será de nós? Vamos fugir. Vamos para a água. Vamos para a água. Na água esse bicho não vai nos encontrar. Vamos lá. Vem, filhote. Vem, vem, vem. Vamos atravessar. Vamos viver no meio daquelas pedras ali. O que é o melhor a se fazer. Senão a gente vai acabar sendo pego por aquela criatura horrenda. Eu não vou deixar. Eu não vou permitir que isso aconteça com você, não. Vamos nessa. Vamos nos abrigar por aqui mesmo. Acredito que esse território vai dar um bom esconderijo para nós. Bom, enquanto você está vindo, eu vou... Opa! Deixa eu ver se é agressivo. É agressivo. Bora! É. Calma aí, calma aí. Servos, servos, servos. Me ajuda, servos. Ha, ha! Só o bagaço. Vem, filhote, que eu dizia ir lá. Cadê você? Vem cá, moço. Você está indo para onde, ué? Olha a carcaça aí, ó. Sambando mais que tudo. Vamos embora, filho. Vamos subir a ladeira. Ficou o ovo do espinho ali, mas... Não é muito do meu interesse, não. Que lugar estranho. Aqui só tem essa... Parte, mas meio que acabou. Águia caiu aqui. Vem descansar, águiazinha? Não faz nenhum aí, não, hein? Aqui é meu território, filho. E aí, bichinho? Robozinho? Ah, está de boa. Então não vou mexer. É, Godzilla. Dá para a gente morar um tempo aqui, ó. Escondido de tudo e de todos. Afinal, assim... Ninguém vai encontrar a gente. Vou deixar esse robôzinho aqui também, porque... Ele meio que vai fazer parte da família por agora. Vem, Fiote. Qualquer... Qualquer coisa. Se vier uma ameaça, a gente pula na água e foge. Já era. Aquele bicho, pelo tamanho que tem, pelas asas, com certeza ele não deve ser um exímio nadador. Já a gente consegue se virar um pouco, não é não? Godzilla. Como é que está a sua fome, hein? Bom. Infelizmente, não dá para a gente comer ossos, né? O Godzilla vai ficar aqui. E eu vou sair para tentar encontrar alguma coisa. Porque os meus pais... Já eram. E eu não tenho mais eles para... Arrumar alimento para mim, não. Espero encontrar alguma coisa aqui na Redwood. Uma criatura que é mão de energia. Opa. Olha, beleza. É. Acho que já é compatível com o que eu precisava. Vem. Vem cá. Eita, mano. Envocou o bicho. O que é isso? Opa. Ha, ha. Vem. Vem. Já era. Boa. Comer. Isso. Vem, ô senhor. Vem. Homem. Nossa, ele está me envenenando. Servos. Me ajuda. Vambora, fio. Vem, ô senhor. He, hei. Vamos lá. Opa. Vou longe. Ha, ha. Vem. Estava procurando uma criatura que emanasse energia e já encontrei, fio. Isso aqui deve dar para alimentar o Godzilla tranquilo. Uá. Vamos lá, urso. Urso é tudo de bom. Começa. Caraca, mano. É resistente, véi. Nem meu servo consegue me ajudar o suficiente, ó. Vamos lá, meu servo. Começando a jogar com espalho. Vamos. Vamos, servo. Vambora. Ele fica ferido, mas não falece, não. Vamos. Opa. Já era. Boa. Muito bem. Vou ter que regogitar aquele primeiro bicho que eu devorei para o Godzilla. Cada vez mais ele vai ficando mais forte e a gente vai ter que ir contra aquele monstro gigante. Vamos fazer justiça pela minha família. Vambora. Olha só. É aqui, Godzilla. É aqui. Haha. Finalmente chegamos à fase adulta e vamos encontrar esse Guidorah. E esse aqui é um vulcão que ele está morando, ó. O monstro já quer? Eita, fuego. Haha. Eita, Godzilla. Se prepara. Porque vai começar, garoto. Eita, nois. He hei. Vambora, Godzilla. Você consegue, garoto. Você consegue. Boa. Vamos nessa. Vou te ajudar, Godzilla. Aê. Eita, nois. O que é isso? Ó, Godzilla vai soltar outro. É melhor me afastar. Para eu não receber as consequências também. Vai, Godzilla. Vai, Godzilla. Vai. É o bafo adobico, menino. Vambora. É hora de ajudar o Godzilla. Vamos lá, Godzilla. Se consegue. Vem, bicho. Vem, bicho. Vem. Vem. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Vai. Já foi. Vambora, monstrego. Você acha que vim tá com o Kodira? Não. Nossa. Ó, o bicho fugindo. Não foge não. O Kodira te pega, fio. Você não quer brincadeira o negócio? Não é não, moço. Ó, ó. Ó. Vai pra... É isso que eu trago o bauzinho agora? Não foge o outro, velho. Caraca, fião. É o termo nuclear. Já tá feio na foto ali, fio. Vambora. Ó, 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 ó. Que isso, Godzilla? Errou o passo, hein? Errou o passo feio, moço. Vamos nessa. Se não estrenco, vai descer a ladeira. Ó, ele querendo me atacar, ó. Tá rugindo pra mim. Rugindo pra mim, não, fio. Eu te jogo veneno. He, he. Vou ficar envenenando ele. Vai, Godzilla. Consegue. Eita, eita, eita. Nossa. Vai, Godzilla. Isso. Esmaga a cabeça dele. Meneno. Oh, oh. Batalha insana, cara. Ele desviou. Ficou farrão. Godzilla, chega de brincar com esse monstrengue. É hora de você finalizá-lo, Godzilla. Vambora, fio. Vamos lá. Vou te ajudar, Godzilla. Meneno. Meneno. Vai. Isso, garoto. Eita, nós é agora, Godzilla. Acaba com ele, Godzilla. Acaba com ele, Godzilla. Veneno, veneno, veneno. E... Vai, Godzilla. Eita, nós, Godzilla ficou da fonte pra cima. Só pra intimidar. Esse bicho não é intimidável, não, mano. Tem que acabar com ele, Godzilla. Sem pena. Vai. Mais uma, Godzilla. Isso. Vai. Boa, garoto. Conseguiu, Godzilla. Conseguiu. Já era. O monstrengue caiu mordendo as mãos, fio. Vambora, Godzilla. Porque o Ghidorah ainda vive nesse território. E a gente precisa dar um fim insano naquela criatura. Ele é quem passa dos limites por aqui. Vamos lá. Vou ficar esperto. Porque eu não quero ser pego de surpresa por essa criatura. Ele já tá te esperando, Godzilla. Ele já tá nos esperando. Godzilla. É o momento, Godzilla. É chegado o momento. Esse Ghidorah ir pra onde merece. Olha só. Ele tá esperando a gente na lava, ó. Que malandrão que ele é. Mas. Ai. Não dá não. Não dá não. É muito quente. Ai. Tá queimando demais. Você vai enfrentar a gente ou não, Ghidorah? Eita. E começou. Ele e o Godzilla já estão brigando. Olha isso. Vamos lá, Godzilla. Você consegue. Esse monstro não vai acabar com você. Isso, garoto. Vambora. O que eu puder, eu vou ajudar também. Vem. Vamos. Nossa. Vamos lá, Godzilla. Que isso. Que isso. Veneno, veneno, veneno. Eita. Tá pegando. Que isso. Veneno, veneno, veneno. Ah, não. Não consegui derrubá-lo. O que ele tá fazendo? Olha isso. Ainda bem que eu não tava perto. Olha isso. Ele tá se teletransportando. Não. Eu não sabia que ele tinha essa habilidade não. Olha só! Isso está dificultando a nossa vida, Godzilla. Mas esse monstro vai cair. Vai Godzilla, você que passou mesmo. Vai Godzilla, você consegue, você consegue, você consegue. Vai, 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 vai. Vai! Isso garoto! Ele caiu! Boa! Isso! É a sua oportunidade, vai, vai, vai. Pega ele, pega ele. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Termo nuclear. Bora, garoto! Isso! Vai! Isso, garoto! Coloca esse monstro para descer a ladeira. Vamos lá, vou ajudar. Ah, eu pulo na lava. Nem que seja o meu fim, Godzilla. Mas eu te ajudo. Vambora! Vamos! Vamos! Vamos dar um fim nessa criatura! O que é isso? O que é isso? Isso! Boa, Godzilla! Não! 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 O Godzilla caiu junto! Eu não acredito! Ele usou as últimas energias em um ataque. E, infelizmente... Ele caiu junto também. Ele morreu como um herói... Na luta contra o Ghidorah. E eu acho que é assim... Que se encerra a minha jornada. Adeus, meu amigo. Muito obrigado... Por ter me ajudado. Muito obrigado por tudo. Esse Ghidorah... Ele também pagou por tudo o que fez. E você, Godzilla... Será honrado. Eu sempre... Falarei para todas as criaturas... Sobre o seu nome. E é por isso mesmo... Que eu vou continuar vivendo por aqui. E muito obrigado a todos que assistiram essa série... Até o final. Se vocês querem mais minisséries assim... Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino... E deixar um like. Porque dá muito trabalho. E eu agradeço... De montão. Beijão... E fui!